O vento toca o meu rosto Me lembrando que o tempo vai com Ele Levando em suas asas os meus dias Desta vida passageira Minhas certezas, meus conceitos Minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai, mas algo sempre guardarei O Teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no Teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar Nos Teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você, Ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei O Teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no Teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia eu te encontrar O Teu amor que um dia eu encontrei 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 Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Nos meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebi eu te encontrar A esperança encontrei no teu olhar